Música Bom, vamos começar fazendo um barquinho de papel Eu aprendi no Youtube mesmo, eu vou deixar lá no blog o link do vídeo que eu aprendi Que é bem auto-explicativo, caso vocês não entendam o modo como eu estou fazendo aqui no vídeo, tá? Música 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 Em seguida, separe algumas bandeirinhas feitas de papel colorido, pode ser de EVA também Separe também palito de churrasco e barbante Música Vamos pegar esse palito de churrasco e cortá-lo ao meio para diminuir o tamanho E aí nós vamos colar o barbante nesse palito de churrasco, um de cada lado E vamos colar as bandeirinhas Música 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 Para finalizar o barco, nós vamos colar o varalzinho em cada ponta do barquinho de papel que fizemos Música 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 Música